Música Olha pra você que é ligadaço nesse mundo de concurso de beleza de Miss Mariana esteve conversando com a Miss Trans, é isso? Miss Trans, Zezinho Kennedy, a primeira Miss Trans aqui do Acre Parabéns Parabéns, e ela vai concorrer aqui no Brasil, se der tudo certo que a gente está fazendo, e ela é belíssima Ela vai concorrer ao Miss Trans Mundial Eu estou curioso pra ver essa matéria, Mário Ela é maravilhosa, vamos conferir? Vamos lá então Música Gente, eu estou aqui super feliz, mas eu estava preocupada se eu estou bem, porque eu vou conversar agora com uma beldade Vocês não estão entendendo a beleza dessa mulher Vou conversar com a Larissa Lima, que vai ser a nossa, vai concorrer ao Miss Brasil Trans Pela primeira vez o Acre vai concorrer de fato a esse concurso, né? E eu estou aqui, quero saber de tudo isso Primeiramente, muito obrigada Larissa, você é belíssima Pessoalmente, vocês não tem noção gente, tanto que ela é linda Obrigada a você pelo convite, boa noite Sou Larissa Lima, como ela falou, vou representar o Acre pela primeira vez nesse concurso E espero poder corresponder a todas as expectativas de vocês que estão sempre me seguindo nas minhas redes sociais Me dando apoio e me incentivando a correr, lutar atrás do que eu quero Falando nisso de correr, lutar e ir atrás, você estava me contando que você foi atrás desse concurso Porque o Acre nunca participou Vamos contar um pouquinho sobre isso, como é que foi, como é que aconteceu o concurso para você? Primeiramente, eu recebi um convite ano passado da antiga organizadora do evento, da Marjorie Que hoje já não se encontra entre nós Ela me fez o convite para ir representando o Brasil num concurso na Espanha O Miss Transistar Só que não aconteceu, não vai dar certo E eu tive que fazer minha inscrição para o Miss Brasil, na qual eu fui classificada E comecei a correr atrás de tudo para tentar representar bem o Acre nesse concurso Entrei em contato com o Luiz Vasconcelos, que é um missólogo que todos devem conhecer aqui no Acre A qual veio me ajudando e o Acre está me abraçando de uma forma inexplicável Fantástico! E o Acre está muito nos holofotes e eu acredito que nesse concurso, por ser a primeira vez Por ser inédito uma acriana participar, vai ser uma diversão diferencial, não vai Larissa? Sim, com certeza! Vai ser muito bom! Vai ser um concurso maravilhoso! Quando que é o concurso? E vamos falar também que está tendo uma votação na página do Facebook, né? Já vamos falar para o pessoal já ir lá e votar em você O concurso vai acontecer dia 21 de abril, agora Vocês podem entrar na página Miss T Brasil Miss T Brasil E lá tem todas as concorrentes, todas as Misses E vocês podem estar dando o likezinho na Miss Acre Você é uma inspiração belíssima, vamos passar as suas redes sociais para quem está assistindo Já ir lá, seguir, comentar, compartilhar, passa aí para todo mundo saber Sim, é meu Instagram, é eu, Larissa Lima Oficial Meu Face é Larissa Lima, vocês podem estar me acompanhando Podem estar lá vendo tudo o que eu faço no meu dia a dia e estar por dentro do concurso Me fala aqui dessa maquiagem maravilhosa Você falou que não se maquia, você não sabe se maquiar, não tem alguma dica para a gente? Eu não sei fazer essa maquiagem aqui Quem eu fiz aqui na Jaque Maravilhosa Muito obrigada, você é belíssima Já estamos na torcida forte Vamos lá na página, vamos na página do evento, todo mundo votar Isso ajuda, né? Isso tem a ver com o concurso? Sim, claro, toda uma visibilidade, você entra lá, quanto mais likes, quanto mais comentários, as pessoas vão vendo que o ser trans não é nada, não é um bicho de sete cabeças como as pessoas falam, não é isso, é uma coisa normal Parabéns, parabéns o Luiz também, que arrasa, a gente já conhece, o Luiz é velho conhecido nosso aqui, parabéns toda sorte do mundo e conta com a gente aqui do Geração Gazeta, quero entrevistá-la Miss Brasil Trans, hein? Com certeza, se Deus quiser, eu vou trazer esse título, essa coroa para o Acre Olha, bendito seja essa mulherada bonita, criana, galera Boa, Zezinho, boa, falando em bendito seja, tive agora no lançamento do bendito seja, Zezinho Você é as mulheres mais elegantes da cidade, não é isso? Zezinho, eu quero só as poderosas, Zezinho, você seria o bendito fruto ali Quero ir na próxima, porque eu quero ser o bendito fruto Olha aí, Jorge Cosméticos, tem que levar o Zezinho também Claro, meu brother Então, olha, Jorge Cosméticos para vocês Gente, a gente está falando das maravilhas desse bendito seja, ele é realmente maravilhoso, eu experimentei, como eu falei já para vocês Nós vamos conversar agora com a técnica Haskell aqui do Acre, a Wanda Vamos falar da diferença desse kit, Wanda Então, a proteína capilar é o diferencial que vem inovando, porque ela serve como um escudo É que você passa antes mesmo do shampoo Para poder, antes de você malhar, você pode estar aplicando também no cabelo, por conta do suor Quando você chegar, você só lava o cabelo com o shampoo, né? E já tem a proteção da proteína capilar O que eu achei bacana é que além de ser usado durante a hora da hidratação no kit, a gente pode usar a proteína para ir para a piscina, para ir para a academia, que ela protege, é isso? Exatamente, assim, você passa antes, o cabelo pode estar úmido ou não, você aplica no comprimento Mesmo que o cabelo seja oleoso, não tem problema, você aplica no comprimento e você vai para a academia E quando você voltar, você pode lavar tranquilamente o seu cabelo, principalmente aqueles cabelos loiros, né? Que é difícil, depois que fica muito embaraçado, que você vai molhar, que você passa um shampoo mais adesfrigente Que aquela dificuldade para desembaraçar com a proteína, você vai facilitar a sua vida Mais um evento da Haskell e é impressionante, ela não para de sofrer de a gente Joelma, de onde vem tanta ideia maravilhosa? E primeiramente, parabéns, a gente, ela fez um convite para todas as blogueiras apresentadoras conhecerem o produto Eu conheci e estou maravilhada Nossa, Mari, eu que estou assim prestigiada, né? Porque querendo ou não, recebi todas essas celebridades hoje no nosso centro técnico Tivemos o Sensorial Haskell e você vai conferir aí, porque não tem nenhum cabelo hoje aqui que não brilha Não, é verdade, todo mundo aqui que está aqui fez o cabelo lá com você Todos, Mariana, quase 50 pessoas Sensacional Sensacional e é realmente maravilhoso, vocês vão ver o cabelo da mulher adotando e está bonito Agora, vamos falar um pouquinho do que está rolando hoje no evento? Sim, vamos sim, Mari Hoje é o grande lançamento, o Haskell Acre, traz mais uma vez, assim, surpreendendo você Aí, consumidora, bendito seja Pensa no resultado do salão na sua casa Tem uma proteína, pré-shampoo, que você passa antes do shampoo, você arrasa O cabelo fica molinho, hidratado, alinhado, você tem que ter aí É verdade A gente vai mostrar para vocês, mas me fala aqui um pouquinho sobre a Haskell e sobre onde é que a gente encontra esse produto maravilhoso, esse bendito produto Esse bendito seja, né, Mari? Não, realmente você encontra em todas as melhores lojas de cosméticos do Acre Vai na sua loja que você super ama, bem mais próximo, chega lá e você já olha, é vermelhinho É o bendito Bendito seja Então se você está achando que tem só na Jorge, não é, tem várias lojas Nas melhores, isso mesmo, em todas as lojas de cosméticos e as melhores Muito obrigada Música 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 Meu caro amigo Bruno, solta o som para terminar o Geração em alto astral, né Mariana? E alto astral, né, porque segunda-feira tem que ir devagar, pelo contrário, até porque o Geração já está na segunda-feira Que vai começar a segunda-feira Naquele pico total A semana daquele jeito Mas você não pode esquecer que todo sábado tem reprise do Geração, Mari? É isso aí, mas se ficar com aquela saudade, a gente não estiver aguentando, a gente tem uma dica maravilhosa Qual é a dica, Mari? E lá na nossa rede social Bruno Bruno, coloca aí do Zezinho, a minha Da Mari Do Geração Gazeta Oficial E uma dica maravilhosa Coluna de Roberta Moura A melhor, a mais inteirada Se você quer saber o que está acontecendo na cidade, vai na coluna da Roberta Moura A Roberta é antenada em tudo que rola na cidade, Mari Ela é moda, tudo que acontece de bacana É verdade, agora Mari, gostei muito do visual hoje Você gostou, Zezinho? Tudo para você, meu amor Para vocês, gente Isso aqui é Fran Mourinho Fran Mourinho E a beauty, a beleza de Jack Hair Design Olha a trança Deixa eu mostrar Meu look aqui é do meu amigo Beto também, cara O cara dá um trato legal E em Polio do Aço, onde você encontra tudo Mas tudo mesmo de melhor para você, né? Maravilhoso, muito estiloso, Zezinho As meninas podem me seguir, Mari? Meninas, por favor Me sigam, mande nudes Não, nudes não Nudes é brincadeira Olha, você já sabe A gente se esbarra na próxima segunda-feira ou no sábado da reprise, combinado? É isso aí, todo sábado tem reprise em Ceração É isso aí, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau